Meu pai veio aqui buscar um negócio com meu tio e tá chovendo pra caramba Ó, meu Deus, cara Moleque, vou deixar ele a pé aqui Rapaziada, ela vem ali, ó, se liga Oi, cavalo O quê? Não tô conseguindo Não tá dando Mas a chuva tá calma, é bom pra aliviar a alma Não tem como, pô Não tem como Tan 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 Ele me deixou de pela na casa do caralho Ô, seu vagabundo, eu odeio Eu fui lá falar com teu irmão lá pra pegar um negócio Me deixou na chuva lá, aquele filho de uma eva Olha aqui, pô, sério, sério Eu trouxe a saia, esqueci de falar pra ti, pô Ei, botei ali no frizz ali, pô. Ai, ai, meu Deus, meu Deus. Não vai, não vai. Help.